Jordana Você já mostrou que cuidou desse lugar Do sofrimento do povo Por isso eu volto no 22 Por isso eu te quero, prefeita Você nunca deixou de lutar Em favor da gente Por isso eu tô juntinho do seu lado Tô com o Rafael e o Jumano Pra seguir em frente Mulher preparada Tô com você, voto o 22 Tô com você, mulher de mãos firmes Vamos votar em Jordana Com muito mais futuro E muito mais mudança Jordana Essa é preparada Mulher C.A.S. Garra dessa gente Jordana Essa é preparada Nada nos segura Pra seguir em frente O que tá bom vai continuar O que não tá a gente vai melhorar O que tá bom vai continuar O que não tá a gente vai melhorar Tô com Jordana O que tá bom vai buscar A gente vai melhorar Que tá bom vai continuar Vitor